Vou contar uma história pouca gente tem sabido. Em uma noite chuvosa lá na grota do Angico, os mais fortes do cangá se aprontavam pro ofício. Quando terminado a reza, tendo amolado o facão, um dos cabros ouviu o grito que denunciava a traição. Era volante emboscando o bando de seu lampião. Fugiram metralhadoras na covardia sem peleja, a polícia matou o bando com a maior das vilezas. Arrastaram seus pertences e cortaram suas cabeças. Espancados, mutilados, em meio de mandacarus, os corpos dos cangaceiros largados pros urubus foram na grota acolhidos e do sertão brotou a luz. Receberam a passagem pra quem vai mas que não vem, como todos bons e maus merecem passar também. E no sertão se espalhou, que lampião passou pra lá. Olê, mulher endeira! Olê, mulher endeira! E a pequena vai no bordo e a maior vai no banar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzi de lampião tem cinco laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Olê, mulher endeira! Olê, mulher endeira! A pequena vai no bordo e a maior vai no banar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzi de lampião tem cinco laços de fita.